Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Cama do Zang, dessa vez mostrando finalmente para vocês os campeões do caos, a primeira DLC que vai virar para o Iron Man 3, no dia 23 ela vai ser lançada, no caso esse vídeo vai estar subindo dia 19, que é quando eu vou poder mostrar para vocês o conteúdo, mas a DLC será lançada dia 23 e por enquanto ela está em promoção de pré-venda com 10% de desconto, então se você quiser e tiver interesse depois de comprar a DLC, recomendo que você faça o exercício do dia 23 para salvar aqueles suaves, Então, vamos lá, os 4 campeões são os seguintes, Azazel, Festus, Valkyra e Vilich, cada um com seu respectivo deus, né, então, Svanesh, Nurgle, Cornet e Zinth, né, só que, apesar da DLC ser para os 4, as unidades que eles trouxeram nessa DLC, ela pode ser recrutada por qualquer um dos senhores aqui dos Guerreiros do Caos, então se eu abrir aqui, por exemplo, como é todo o arco, né, eu vou abrir com o painel de janela de feitiços e unidades dele, E agora vocês podem ver com todo o esplendor o tanto de unidade que você pode recrutar jogando com o Caos, então, vamos só pegar um exemplo, eu não vou ler tudo aqui porque, obviamente, é muita gente, mas, tipo, aqui vai ter todos os senhores lendários de todos os deuses, né, então, aqui, para excluir os senhores lendários, a gente pode excluir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 25 ao todo, menos 7, então a gente tem 18 opções de senhores para exército, você pode colocar aí para montar esses exércitos temáticos se você jogar que nem eu, né, então é muito senhor único para você usar numa campanha. De infantaria, a última vez que a gente tinha contado a gente tinha 42 aqui, é uma coisa assim, mas, tipo, é muita coisa, por exemplo, um salteador, ele pode ser um salteador marcado de Korn, um salteador marcado de Nurgle, um salteador marcado de Zanesh, um salteador marcado de Tzint, pode ser um salteador de Nurgle, de armas grandes, um salteador de Tzint, de armas grandes, então tem muita opção para você combinar exércitos, fazer mil coisas aqui, obviamente esse aqui eu estou mostrando o do Caos Indiviso, né, o Caos Indiviso, ele não tem nenhum problema de você recrutar unidades de vários deuses diferentes, né, a única coisa que tem, eu não cheguei a testar isso ainda porque eu não joguei uma campanha longa com o Caos, mas a única coisa que eles comentaram que se você tiver um exército, por exemplo, de Korn, se tem um senhor de Korn no seu exército, e você tiver unidade de Zlanesh nele, você vai ter uma certa penalidade de reposição nessa unidade de Zlanesh, porque Korn é a rival de Zlanesh, né, então ela ficaria com um tempo mais difícil de existir no seu exército, né, então ela não vai repor tão fácil, o desempenho da batalha, não sei se também se é nerfada, mas eu imagino que sim, então a ideia é você realmente manter fiel ali a ser totalmente indiviso no exército ou totalmente dedicado a um deus específico, senão você vai ter que preparar, estar preparado para lidar com essas penalidades, né. Então, gente, opção não falta aqui de unidade para você usar, eu diria que essa é uma das maiores DLCs que lançou até hoje, porque além dela te dar a narrativa dos reinos do Caos, embora, sinceramente, eu acho, como você fala aqui, um erro, perder tempo de desenvolvimento, focando numa APA que ninguém está jogando, né, porque agora todo mundo está jogando em Mortal Empires, mas enfim, tem lá uma campanha específica para esses quatro campeões, onde eles vão competir entre eles para mostrar quem que é o mais sinistro aí dos deuses, né, E além disso também você vai ganhar aqui essa centena de unidade aqui nova, né, normalmente quando você pega uma DLC, seja versus ou de refacção nova, né, normalmente você pega, sei lá, umas 20 unidades com sorte, até menos, umas 15, Quer dizer, aqui você vai ter muita unidade disponível para você usar, então, a rejogabilidade que você pode ter com o Caos agora também aumentou pra caramba, porque, por exemplo, você pode fazer uma campanha, ah, eu vou jogar de Arkel, mas eu vou ser um Arkel que eu vou me dedicar, sei lá, a Korn, ah, eu vou fazer outra campanha do Arkel que eu quero me dedicar a Tzint, você pode fazer isso à vontade aqui, né. Então, vamos lá mostrar um pouquinho dos deuses agora, que as unidades que eu falei, eu vou mostrar todas, que a gente vai fazer um vídeo enorme aqui, mas no decorrer das campanhas que eu vou postando no canal, vocês vão ver ela em ação ou enfrentando alguma delas, então, não se preocupe que não vai passar batida, mas basicamente é isso, gente, é uma unidade básica do indivíduo que já existia, então, tipo, o salteador que pode virar marcado de cada um dos deuses específicos, isso vale pra Cavaleiro do Caos, Carruagem aqui, por exemplo, também, é, deixa eu ver aqui mais aqui, o Altar Militar aqui do Caos, os Escolhidos também, então, cada deus aí vai ter sua variante das unidades, basicamente, que já existiam antes, né. Então, agora eu vou mostrar um pouco de cada um dos campeões, lá pra vocês terem uma noção de como eles são no jogo, né. Então, o primeiro campeão é o Azeizo, da facção das Legiões Estáticas, Extáticas. O efeito de facção dele, ele vai ganhar 80% de relações diplomáticas com o Imperius, Leve, Katai e Bretonnia. Os vassalos dele ganham imune psicologia e espalham a corrupção de Lanache. Ele pode seduzir as unidades, assim como Nakari, aplica e se beneficia da influência sedutora das Dadmas de Lanache. Efeitos do Senhor, habilidade passiva, aura dominadora, que isso aqui é o quê? Ela vai tirando ataque e defesa corpo a corpo dos inimigos em alcance, conforme a liderança deles vão vacilando. O custo para seduzir unidades do Imperius, Leve e Katai é menos 20%, e o orçamento para seduzir unidades é mais 25%. E ele começa aqui em Norsk, como vocês podem ver, a região de Norsk aqui, mais ou menos bem colada com o Kislev aqui, né, aquela cidadezinha aqui, eu esqueci o nome dela exatamente, mas é bem coladinho com o Kislev aqui. Sobre a lore, vamos lá. Azeizo, não se sabe, eu não sei se é Azeizo, Azazel, como vocês preferem chamar, tá, gente? Não se sabe exatamente em que momento Azazel abandonou a humanidade e dedicou sua própria alma mortal a Islanesh. Mas no passado, ele era chefe da tribo Geryon, um dos 12 grandes povos de Sigmar. Após cair seu suzerã, ele fugiu para os desertos do norte, onde rapidamente ganhou prestígio como deus do prazer, graças às demonstrações de perfidia e devacidão. Azazel atraiu o olhar de seu mestre pela segunda vez, após esmagar 10 mil soldados de corne e matar o poderoso campeão da hoste em combate singular, feito que o elevou à demonescência. Sobre o comando dele, os exércitos do Príncipe do Escuro desfrutaram de incontáveis e jubilosos triunfos. Ok, vamos para o próximo agora. O próximo que é Festus. Essa coisinha linda aqui. A facção do Festus é o Sr. da Delegada... os Secunditas, na real. É a facção dele. A defesa da facção dele. Os vassalos ganham ataque de veneno e espalham com a opção de Durgle. Ele pode preparar pestes, assim como o Gaff, né? Almas, mais 25% na peste é disseminada. Efeito do Sr. Duração da peste, mais 3 turnos para o exército na província. E limite de cura em batalha, mais 25% para o exército do Sr. Então acho que ele vai ter uma reposição bem maior aí quando ele capturar prisioneiros. O Festus começa no Forte do Bronze, no meio do Império aqui do lado de Midland. É um lugar que você vai praticamente brigar com humanos, boa parte da sua campanha, né? E então vai ser relativamente fácil porque os humanos demoram para ter unidades boas, né? E as unidades de Nurgle são bem tanque, então os humanos sem canhão não vai te dar tanto trabalho. Sobre a lore dele, vamos lá. Festus, o Sr. da Drenagem. Nas florestas do norte, vestido em vestes carcomidas e cheias de frascos de criações inimagináveis, espreita a figura rabugenta e recurvada do Dr. Festus. Contra o ar um habilidoso curandeiro de pragas em Norgne. Ele fez um pacto desesperado com Nurgle, após se deparar com uma cepa de febre mastigante, que não foi capaz de conter. Com isso, o Deus da Peste encheu a mente brilhante dele com cada detalhe de cada mazela conhecida pelos mortais, extirpando qualquer compaixão e substituindo por um conhecimento íntimo das doenças e um desejo por experimentação. Muito embora os poderes curativos do Dr. estejam maiores do que nunca, mal fadado é o tolo que cruzarça com essa figura, pois provavelmente experimentará as últimas criações dele à força. Ok, então temos aí um Dr. levemente perturbado, né? Agora vamos parar... Na verdade eu vou deixar essa por último, porque vocês sabem que eu sou meio comprado com ela. Vamos pro Virich, o Maldito. Os irmãozinhos aqui. Eu esqueci qual era o meu Dr. Irmão aqui, mas provavelmente vai estar na lore lá. A facção do Virich é os fantoches do desgoverno. Os efeitos de facção dele. Os vassalos ganham aumento na vida da barreira e espalham contra os Lanesh. Tem acesso à transformação das coisas, que é aquele livro que o Kairos podia fazer várias ações. Forças recebe benefícios por terem altas regras de ventos de magia. Converte uma porção das próprias baixas de batalha em almas. Tem acesso à atitude de terra e transporte tizinte. Muito bom isso aqui. Efeitos do Senhor. Rouba 15% da experiência obtida por outros senhores. Habilidade passiva. O Gêmeo Deturpado. Vai aumentando aqui o domínio de feitiços dele. Ataque e defesa corpo a corpo. Conforme ele estiver em combate corpo a corpo e lançando feitiços. Que é pra assimilar que os dois estão lutando aqui ao mesmo tempo, né? Porque cada um é focado em uma coisa. O irmão mais velho aqui, que é o escolhido, né? O que tá andando aí. Ele é focado em corpo a corpo. E o outro, o Gêmeo, o Vilich, focado em magia. E custo da atitude de terra e transporte, menos de cinco por cento dos ventos da magia pro exército. E o Mosec também. Embora o Kairos tenha uma tecnologia depois que deixa 100% menos o custo. Não sei se ele vai ter isso também. Senão, isso aqui vai ficar meio noutro depois. O Vilich, ele começa lá nas muralhas de Katai. É bem aqui no casal muralha, esse trechinho aqui. Ele começa bem pra direita aqui de Katai. Pelo que eu sei, não dá pra você passar pela água pra dar a volta na muralha. Você realmente vai ter que passar pela muralha. Eu não sei exatamente por que você não pode passar aqui. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a Lorde. Que o Imperador de Gagão protege aqui essa área. Não sei, mas enfim. Então não tem como você ignorar a muralha e passar pela água e invadir Katai. Você vai ter que passar pela muralha do jeito que é mais legal de invadir. Vilit o Maldito Desde o nascimento, o caquético Vilit era repudiado por todos pela feiura e fragilidade. Enquanto seu irmão Tommy, aí ó, Tommy é o que anda, tornava-se um forte e respeitado guerreiro. Após rezar fervorosamente para que Tzint revertesse os destinos deles, o enjeitado despertou e descobriu que os corpos dele e do irmão tinham sido fundidos e que Tommy fora reduzido a um automato balbuciante sob o comando de Virit. Com habilidades mágicas cem vezes mais poderosas e um corpo imponente, o gêmeo deturpado se vingou violentamente dos que o haviam subestimado e escravizou as mentes dos guerreiros da tribo, transformando-os em fantoches que viviam e morriam de acordo com o desejo dele. Ok, sinistro. E agora por último, né gente? Por último, ela. A maravilhosa. Que eu já falei pouco nesse canal, então provavelmente, né? Vocês devem imaginar que eu fiquei pouco feliz quando ela foi anunciada que ela ia ser jogável, né? Embora pela popularidade dela, eu já imaginei que ela ia ser jogável porque não tem como você descartar um modelo maravilhoso igual ela, né? Warhammer, eu já falei isso em live várias vezes, nos vídeos da B-Rome, provavelmente já saiu aí, que Warhammer é lotado de personagem feminina, forte pra caralho, e eu acho isso muito legal porque eu, assim como amante da cultura nórdica, adoro ver mulheres guerreiras, então, pô, a Valk é uma paixão pra mim. Mas vamos lá. A Valk, ela tem acesso à sanguinolência. Alcanço de movimento em campanha mais 15% aumentado depois de vencer uma batalha pra todos os personagens. Só que o Scarbrandt tem uma coisa bem parecida. Almas obtidas de prisioneiros sacrificados mais 50%. Vassalos ganham frenesi e espalham corrupção de corne. Isso é bom, mas a máquina praticamente luta automático, então não tem tanta influência isso aqui, né? A menos que você usa algum mod aí pra puxar o exército aliado que você já vai te ajudar. Já existem alguns assim na oficina. Efeitos do Senhor, habilidade passiva, olhar de corne, ela vai dar 5% de dano da arma, 5% de dano perfurante, liderança mais 4, em até 35 metros com os aliados em volta dela, e o alcance de movimento em campanha mais 35% após o recuo dos inimigos em batalha. Então quando você tiver aquela situação que você vai atacar o inimigo no detalhe e vai sobrar, sei lá, 5% pra você perseguir ele de depois, né? Quando você ataca ele, ele recua. Aí com esses 5% de restante você não alcançaria ele, né? Mas a Valky, se o inimigo recuar, ela vai ter 35% a mais pra ir atrás desse inimigo que tá tentando fugir dela, né? Porque ela não vai deixar. Afinal, ela é a sangrenta, né? A rainha do massacre, galera. A Valky, ela começa lá em Nagarond. Então aqui começa o Malekith, né? Aqui é Nagarond. Ela tá bem um pouquinho acima do Malekith aqui. Você vai brigar boa parte com Norska, elfos negros, aqui tem anões aqui também, né? O Grombrindle tá por aqui. Então é um começo bem legal pra ela aí. Infelizmente não vai dar pra dar a volta aqui e aparecer aqui do outro lado, né? Porque só tem como você viajar pro outro lado do mundo pela água. Mas ainda assim é um começo bem legal pra ela, porque é praticamente longe aqui de todo mundo. Então se a gente ficar com a camposão no mapa, mais perto é o Sigvald. O tempo dela. Então, bem legal. Então pra lore. Valky a Sangrenta chegou à infâmia com uma inclemente rainha guerreira de uma grande tribo do norte, que degolava qualquer um que ousasse questionar o reino dela. Às vésperas da morte, Valky já havia derrotado incontáveis servos nos irmãos de vidro de Khorne, e chegou ao fim da existência mortal em uma jornada de chacina ao reino do caos, para prestar tributo ao patrônio sanguinolento dela em pessoa. O deus sangrento se enfureceu com a morte de Valkyra, e a fúria dele foi tal que ela despertou da morte. Khorne a tomou em suas garras e reforjou a rainha como o ídolo do poder destrutivo. Aqui não fala também, mas a Valkyra, quando ela era viva, ela não só matou a escravera de Khorne, mas ela também derrotou um príncipe demônio de Islanesh, e ela falou que ia levar a cabeça desse príncipe até o trono do Khorne, para depositar no trono de crânios. E aí, quando ela foi transformada na forma demônio... Não, é que ela não é demônio, mas quando ela ganhou esse aspecto meio demoníaco dela, o escudo que ela usa, que é essa... Não sei se dá para ver aqui. Melhor. Não sei. Esse escudo que ela usa aqui na mão esquerda é a cabeça do príncipe demônio que ela matou, basicamente. Então, é muito foda. Inclusive, esse escudo dá uns poderzinhos para ela na lore, mas é que acabaram nem colocando para ela ganhar isso, que eles meio que impedem os inimigos de atacar ela. Você olha para o escudo e você fica meio atordoado, por causa do poder do príncipe demônio de Islanesh. E eu não sei se vai vir por mod isso, eu espero que venha, porque faz parte dos itens dela. E eu também não sei como estão os itens dela na campanha, porque eu não joguei muito com ela, porque eu estou tentando segurar a vontade para jogar em live com o pessoal. Então, eu vou mostrar agora para vocês a cutscene inicial de cada um dos campeões na campanha dos reinos do caos. Aqui na Immortan Empires não vai ter cutscene deles, mas lá na campanha dos reinos do caos tem uma cutscene para cada um para a gente produzir na história da campanha. Então, eu vou deixar rolando a cutscene dos quatro agora e depois eu volto para vocês. Deep in the chaos wastes, a deadly battleground harbors dark promises. For its victor, great favor from their sadistic god. For the slain, damnation. In ancient Zambaijin, an accursed altar thrums with immense power. By Urson's cataclysmic death cry, its eternal seal is weakened. Countless souls of fallen warriors, now laid bare. A ruinous harvest craved by the dark gods. A test worthy of Azazel, prince of damnation. He shall remain first in Slaanesh's eyes. Such poultry minions, Slaanesh deserves more. The souls shall be claimed, and with them, apocalypse is certain. But what horrors await the world? May the greatest champion prevail! Salutations. Have you come to prime? Ghoul, I thrive on such attention. Ha, mortals approach. Those who do not willingly come to my side, shall be rent-abarmed. Next I require an abode. I will turn the red fortress to a dark one. Such effort deserves a blessing. But where to next? I hunger. And the Cathayans that cower at the turtle gate would provide nourishment. And beyond the bastion are such sweet souls. Plenty for my needs in the search for Zanbaixin. Ha, 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 ha. Yet... Perhaps it is wiser to seek out more underlings and establish dark fortresses along the eastern steps, bolstering my ecstatic legion. Decisions, decisions. But enough procrastination. My labels must begin. Deep in the chaos wastes, a deadly battleground harbors dark promises. For its victor, great favor from their sadistic god. For the slain, damnation. In ancient Zambaijin, an accursed altar thrums with immense power. By Urson's cataclysmic death cry, its eternal seal is weakened. Countless swords of fallen warriors now laid bare. A ruinous harvest craved by the dark gods. An unmissable opportunity to earn Nurgle's favor. Festus the leech lord, the dark apothecary, answers the call of decay. The world will rot with the plague lord's blessings. The souls shall be claimed, and with them apocalypse is certain. But what horrors await the world? May the greatest champion prevail! Time to make some punch balls once again. Don't mind me, little nothing. I will wish to treat the lack of ailments. Then, to Nursk. Fertile ground for warriors to help turn the earth father's king. Here, my dark fortresses shall dominate those who survive the coming plagues. My Nordlander brethren stray far from home. They and the other old-worlders will all soon be erotic and jabs, reaped of their souls. Fiddledy-dum, fiddledy-dee-doo. Souls for the flylord, his favor for me. The veil between worlds, cross-pin. The hedge-pens await beyond the zand-bying. A CIDADE NO BRASIL O antigo Zambaijin, um caçado caçado que brilha com um poder enorme. Por ursão cataclysmica de morte, sua eternidade é fortalecida. Quantos sonhos de guerreiros fallen, agora colocados. Uma árvore brilhante, fechada por os deus escondidos. Vespares de mudança chegam a Vilares, o Cursor, o mestre do Cursor, o mestre do Cursor. Uma chance de provar seu valor ao seu mestre, Zilish, o arquiteto da morte. Ninguém é capaz de enxergar os seus planos, mas eu! Vespares de mudanças, e com eles, apocalipse é certinho. Mas o que horrores awaitem o mundo? Vê o maior campeão, prevale! Vespares de mudanças, fãs, eu vou enxergar a nossa situação, é meu plano, depois de tudo. Vespares de mudanças, eu desejo este altar, mas os dredos deste backwater dizem isso. Enquirem eles. Mais vassalos são necessários. Pupos para enxergar o esquema. Arrugem uma fortaleza escura nas ruínas da cidade. Uma vez que nós temos um armário que é digno dos espelos, então nós irá para o sul. O país passado do Cursor está Kislev, que é o que é a escolha. Mas eles são um inimigo, porque o Dalton regula uma religião pitilante. Ah, sim, vamos, irmão. Tem muito a fazer, muito a fazer. Então vamos com isso! Em antigo Zambaixin, um caçado altar trumbe com enorme poder. Por ursão cataclysmic death-cry, seu eterno seal é fortalecido. Muitos espíritos de guerreiros caçados, agora levados. Uma árvore brilhante, fechada por os deus escondidos. Carnage beckons for the one forged by the god of war himself Valkyria the Bloody The Gore Queen All who oppose the Bloodfather shall die The souls shall be claimed And with them apocalypse is certain But what horrors await the world May the greatest champion prevail Feckless tribes of the north Do they know who they face? There was a time when I led their best into battle A dark fortress raised upon their hovels Will remind them who their true queen is And the strength they could wield if they lay themselves at Korn's feet The Bloodfather thirsts for skulls But souls will provide my passage to Zanbaijin The stiff-necked dwarves will surely put up a good fight before surrendering what I seek Sooner or later This battle beckons Zanbaijin's final champion shall claim the altar of battle and herald one chaos god supremacy over the world First of all, the gaze of their master's master must be turned And that's it And that's it All the cutscenes iniciais You can see from each of the gods Remember that this DLC is in promotion until the 23rd of the Steam With 10% of discount if you have any interest Now it's time for you who is watching and playing the game Or just watching the content Who is the god that you want to support for this journey to Zanbaijin? Because, clearly, I won't say that I already have my choice It's not like something that I already have indicated Who I already have chosen But... I'll make it to you And then, who are you going to support for this battle? Ah! 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 Abertura Abertura